Eu também sou um mineiro! É uma satisfação voltar a essa terra onde eu consegui, graças ao nosso bom Deus, uma segunda vida. Tenho Minas no mais alto conceito, um estado próspero, rico e com uma gente maravilhosa. Não tem prazer maior em que andar por esse Brasil e cada vez mais vermos as cores verde e amarela. A vocação do nosso povo é a liberdade, é o progresso, é a ordem e a disciplina. Como é bom ser brasileiro? Nenhum país do mundo tem o que nós temos. O que precisamos então para sermos uma grande nação? As boas escolhas por parte de vocês. E nós temos certeza que nos momentos que decidimos, vocês se farão presentes. E construirão, continuando, construindo então o futuro dessa nossa nação. O evento aqui é privado. Não é público, mas esse povo é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a vocês. A missão de estar à frente do Executivo, que com toda certeza vem do nosso Criador. Fazemos o máximo pelo nosso Brasil. Enfrentamos uma pandemia, uma seca, uma guerra lá fora. Consequências para todo mundo, em especial na questão humanitária e também econômica. Vencemos os obstáculos. O Brasil é uma referência para o mundo. Graças às políticas que adotamos pegando o norte dado pela nossa população. Como disse agora há pouco, quem me antecedeu? Estamos partindo para a gasolina mais barata do mundo. O mundo todo vem sofrendo com os combustíveis. O Brasil já saiu dessa crise. O Brasil é um país que é bem relacionado com o mundo todo. As nossas políticas são de conhecimento de todos vocês. Eu quero dizer a vocês, o que eu mais quero é quando entregar o comando dessa nação, entregá-la de uma maneira bem melhor, muito melhor do que eu recebi em 2019. E tenho certeza que faremos isso, porque temos o agradecimento pelas bênçãos que derramam para o nosso Brasil.